É por isso que você não sobe seus lanks no X-Infinity. E eu tô com muita saudade da minha intro antiga. Solta ela aí agora pra gente. Olá, eu sou o Newton. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aqui uma coisinha que eu tô querendo falar já tem um certo tempo, tá? Que é alguns motivos, né? Mas eu acho que eu vou ficar principalmente em um motivo principal. Que faz muita gente perder partidas. Que faz muita gente descer de ranking. E faz muita gente ficar triste porque tá com o MMR muito baixo, né? Porque, nossa, tá com o time ruim, tá com o time que não sei o quê. E desce de ranking e fica aquela sofrência, aquela tristeza e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que vale a pena a gente dar uma conversada sobre esse papo. Deixa eu só arrumar isso aqui porque tá me dando agonia. Ok, enfim. Galera. O que é o meta? O meta são... Os Xs do meta são a meta do jogo, de uma certa forma. O que isso quer dizer? Quer dizer que os Xs são os Xs mais fortes. São os Xs... Que eu vou tirar o meu WhatsApp aqui. São os Xs que... Que basicamente eles estão mais fortes nessa temporada, nessa atualização, com os buffs que eles provavelmente tomaram. E eles estão sendo mais escolhidos, mais buscados por outras pessoas. O fato deles estarem sendo mais buscados faz eles ficarem mais famosos, faz eles ficarem mais caros, faz eles... Faz as pessoas também que têm esses Xs conseguirem troféus maiores, né? Até porque eles estão no meta. Mas, o que que pega nesse rolê todo, né? Muita gente acha que X-Infírito gira só em torno do meta. Muita gente acha que o único time que tem potencial pra pegar aí 2.000 troféus pra mais, 2.200, 2.500 mais, talvez, né? São os times que eles veem as pessoas jogando. O que que é difícil de ter assim no Xs? Porque o Xs tem muitas combinações. O Xs tem muitas possibilidades de combinações de cartas e sinergias e um monte de coisa. E o que que acontece? É difícil vocês, né? A gente, pensar em uma combinação por si só. Mas não é impossível. Então, o que que a gente tende a fazer? A gente tende a ver o que as pessoas usam e dão certo e quer fazer igual. É errado? Não é errado. Não é nem um pouco errado, né? Se alguém vira pra mim e fala, ah, eu quero que você monte um time pra mim aí. Eu vi um time baseado nessa forma aqui. Queria saber se dá pra fazer com tal orçamento. Se não der, eu tento dar uma adaptada nesse time pra ficar mais parecido com o time que essa pessoa quer, né? Enfim, o que que acontece? Acima dos dois mil troféus, acho que a partir dos, dos, dos... Dependendo do time, vocês tem os times, os times do meta, eles tem um potencial maior de troféus. Isso é fato. Porém, tem umas regiões de troféus que alguns times dominam os outros, né? Por exemplo, time de dois peixes, agora tá um pouco menos anqueado. E os outros times com répteis estão se posicionando acima. Então, vamos supor aí, time de dois peixes aí, 1.300 troféus, time de répteis, 1.500. E o time de besta, ele é meio que um anti-meta. A besta é meio que um anti-meta porque os répteis estão muito fortes e o cara que mata a besta é... Solucei, pera aí. O cara que mata réptil é a besta. Então, aí a besta consegue ter uma vantagem melhor do que os peixes. Por isso que o peixe vai pra baixo e a besta dá uma subida. Por mais que o peixe seja muito mais forte contra uma besta, tá? Mas aí o que que acontece? Muitas vezes vocês têm um time legal. Eu já peguei muita consultoria, muita consultoria mesmo, que a galera tem um time legal. Tem um time com potencial muito maior do que a pessoa tá alcançando. Porém, tem gente que não quer reconhecer que o time que a pessoa tá... Que o time que ele tá usando é um time bom, tá? Mas a pessoa não quer aceitar que ela tem que mudar alguma coisa na consultoria. Na consultoria, no jogo, na jogabilidade dela, né? Graças a Deus, isso aconteceu uma, duas vezes, eu acho, com consultoria minha, né? A maioria das pessoas que eu falei as coisas e tudo mais, sempre tive alguma coisa pra agregar nessa pessoa. Sempre tive erros pra corrigir dessa pessoa, que ela também tava disposta a aprender. Até porque, se você paga uma consultoria e você não quer ser corrigido, eu não preciso falar nada, né? Eu não preciso falar nada. Mas graças a Deus, isso realmente não acontece comigo. Enfim, o que que vocês têm que mudar pra começar a ganhar mais troféu, né? Vamos responder logo essa pergunta. O que que vocês têm que começar a mudar pra ganhar mais troféu? Primeiro, você pode ter um time horrível. Você pode ter um time horrível. Tem um carinha aí que o tio dele montou o time e ele veio me mandar mensagem. Eu até dei uma ajuda pra ele de graça, porque eu fiquei com muita dó do carro. Porque, meu Deus do céu, que time complicado de se usar, tá? Mas, enfim. Vamos supor que você não é um cara desses casos. Você acha que o seu time é horrível. Você acha que o seu time é horrível. Mas alguém já disse que o seu time não é horrível. Se alguém, alguma vez, já disse que o seu time não é horrível, deve ter alguma coisinha aí. Se mais de duas pessoas falaram isso, deve ter alguma outra coisinha também. Então, pensa só. Se as pessoas falam pra você, principalmente se for um mentor de uma escolinha, se essa pessoa fala pra você, dá pra fazer esse time rodar? Acredita. Acredita nisso e põe na sua cabeça que se você não está subindo os seus troféus, se você está ali nos 900, nos 700, nos 1000 e o porra, e o time tem o potencial ali pra 1500, 1300, você está nos 1100, você tem muito espaço pra melhorar ainda, tá? Querendo ou não, ali nos 1000, gente, nos 900 troféus pra baixo tem muito time bom. Tem muito time muito bom. Mas as pessoas não sabem usar. Acaba que, às vezes, quando eu vou ajudar alguém que está nessa faixa de troféu, eu fico surpreso, porque eu vejo alguns times maiores, assim, melhores, né? Uns times que tem potencial ali pra 2000 troféus, 2200 troféus. E, basicamente, as pessoas estão lá na faixa de 900 troféus com esse time. Eu fico, cara, como assim? O que está acontecendo? Por que esse cara está aqui, entendeu? E aí, o que acontece? Põe na sua cabeça que, se você está nessa faixa de troféu, é porque você merece. Ok? Se você está numa faixa de troféu com o time que rola legal, você merece estar nessa faixa de troféu. Só aceita, sabe? Aquela coisa, você não tem pra que lutar contra isso. Você não tem pra que lutar contra isso. Só aceita que você poderia estar tendo um desempenho melhor, você poderia estar se empenhando melhor, poderia estar identificando o erro que você comete, poderia estar mudando alguma coisa na sua gameplay. Por quê? Isso, isso é o principal na hora de começar a subir seu ranking e de se diferenciar de um jogador mediano para um jogador bom, de um jogador ruim para um jogador mediano. Entendeu? Acima, quando a coisa começa a chegar ali, acima dos 2.200 troféus, todos os times têm um potencial muito parecido. Muito parecido mesmo. Só que o jogador que está ali no top é o jogador que pensa mil vezes à frente dos outros. É a mesma coisa que falam de League of Legends, por exemplo. Um cara que está ali no Challenger, que é o top rank, a diferença para o cara do Challenger, para o cara que é, sei lá, o mestre, se eu não me engano, é uns 3 anos abaixo, né? 2 anos abaixo, é gigantesca. É gigantesca. Por mais que eles estejam bem próximos, a diferença do top para o quase top é muito grande. Então, a diferença, galera, dos times que vocês veem lá nos 2.500 troféus mais para uns times um pouco abaixo disso, tá? Não estou falando que o meta não é regra, porque muitas vezes o meta, sim, é uma certa regra, mas você não precisa ter o time exatamente igual que você está vendo no youtuber postal, coisa do tipo, entendeu? Você pode bolar a sua própria estratégia que cabe dentro do meta, entendeu? E pode ser até mais barato também, né? O problema é que realmente é difícil ter uma criatividade para bolar tanta combinaçãozinha assim. Enfim, se você quer melhorar no X, tudo se resume ao fato de você compreender que você poderia estar melhorando. Se você faz isso, você com certeza daqui a algum tempo você vai melhorar o seu rendimento, você vai subir seus troféus. Basta dar tempo, basta reconhecer que você precisa melhorar e basta jogar sem peso na consciência, sabe? Eu fiz um meio, um método aí lá no Discord para vocês jogarem entre si para treinar e não perder troféus. Se você estiver interessado, entra lá no meu Discord, tá? Tem o Telegram também, qualquer meio de comunicação meu aí, menos o Instagram, porque Instagram não tem grupo, né? O Discord ou o Telegram, você pode chamar a galera que está lá, mandar o endereço da Ronin, vocês vão conversar entre si e vocês vão começar a jogar lá. Tem umas abinhas específicas para treinamento e tudo mais, tá? Enfim, eu gostaria de deixar isso claro para vocês. Tem muita gente com time bom, mas que não alcança o potencial do time bom e algumas não querem aceitar, algumas realmente não põem na cabeça que poderiam estar jogando de forma diferente, tá? E muitas vezes um detalhezinho que você deixa passar em uma partida é a causa da sua derrota, querendo ou não, gostando ou não. Você, muito provavelmente, você vai perder uma partida por conta de um erro que você não podia ter cometido. O X é um jogo que ganha quem erra menos. Você pode tomar crítico, você pode ter azar, você pode descer 300, 400 troféus de uma vez, mas se você estiver jogando certo, por azar, né? 400 troféus por azar, mas se você jogar certo, você recupera esses 400 troféus. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Isso aconteceu comigo, inclusive. Eu já desci ali 400 troféus de uma vez em um dia só e no outro dia, nos dois outros dias, eu já recuperei essa quantidade de troféus também. E acontece, sabe? Acontece. Tem dia que você dá azar, tem dia que você não tá bem, tem dia que você não tá pensando muito bem. Inclusive, eu acho que isso vale, vale eu falar, fazer um videozinho trazendo alguns fatores que podem alterar muito o rendimento de vocês que não estão relacionados diretamente com eles, diretamente relacionados com você em vários aspectos da sua vida. Enfim, se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like, zantar, toda recomendação que vocês puderem me ajudar, deixa um like, se inscrevendo e tudo mais, isso ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas, isso é muito bom para o alcance do meu canal. Caso você queira marcar uma consultoria comigo, seja para montar time, seja aulas para você dar uma melhoradinha no seu PVP também, você pode me chamar aí. Também tem live todos os dias às 9 horas da noite, se você quiser trocar uma ideia comigo em tempo real, falar qualquer coisa, ou só assistir, eu passo uma raiva, ou então eu muito feliz por estar dando muito crítico no dia. Então, sempre, o X é um jogo de altos e baixos, e vocês têm que estar preparados para isso. Muitas vezes eu estou, muitas vezes eu também não estou. Tem um dia que a gente está com o saco cheio, enfim, mas é isso. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.